Boa tarde a todos, a paz do Senhor, vocês que nos acompanham através do canal ADSM TV Oficial. Antes de tudo, ao assistir esse vídeo gostando, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com aqueles que precisam. Quero trazer aqui para você um dos melhores editores para vídeo através de celular. O KineMaster é o nome dele, eu quero te mostrar como se faz a edição, como se faz os cortes, enfim, apresentar para vocês esse aplicativo que nos ajuda a criar belos vídeos para os nossos canais no YouTube. Compartilhe esse vídeo e vamos lá à edição. É provável que você não tenha o KineMaster aí no seu celular, mas você vai abrir o seu celular, os aplicativos e vai procurar pelo aplicativo Playstock. Aquela lojinha que você busca os seus aplicativos, que você compra na loja, não é isso? Feito isso, você vai clicar aqui e vai buscar pelo aplicativo KineMaster, certo? Ok, KineMaster. Aqui está pedindo para mim atualizar o meu aplicativo, né? Pois eu já tenho e como eu já tenho ele no meu celular, eu vou só abrir lá para vocês, certo? Estou mostrando aqui para que você saiba que aplicativo seria e está vendo aí, eu tenho ele aqui no meu aparelho. Você pode olhar, eu vou dar um zoom aqui para você, está vendo aí, KineMaster, ok? Eu vou clicar em cima, tá bom? E eu já abro aqui a tela do meu celular, eu já estou aqui com o vídeo, né? Que eu estou editando. Ah, mas como eu faço isso? Pois bem, vamos lá, vou voltar para você. Eu quero buscar aqui, vamos iniciar um novo projeto, tá certo? Eu abri o meu aplicativo, então eu clico e escolho um novo projeto. Vamos lá, escolher aqui a resolução do vídeo, né? A extensão, o tamanho, a altura e largura do vídeo, 2.35.1 é o que eu vou escolher, tá bom? Próximo, eu vou escolher aqui a minha edição que eu quero, tá bom? Escolher aqui o meu vídeo, o aparelho, tá bom? Feito isso, vamos lá, escolher mais alguns. Eu posso clicar nessa aba e através dela eu posso escolher só os vídeos. Então, clicando nela eu escolho todos os vídeos que tem no meu aparelho. Eu vou aqui colocar o logotipo do meu canal, tá bom? E vamos lá. Como você pode ver aqui, eu vou começar a edição e eu quero fazer um corte nesse vídeo. Como eu faço um corte, tá bom? Eu vou tirar aqui um pouquinho, certo? Cheguei aqui, então eu não quero... O meu vídeo se encerra aqui, eu vou clicar em cima do local, podem ver aí. Tem o ícone aqui da tesoura, eu clico em cima dele e eu já vou saber que eu quero cortar esse pedaço aqui, ó. Então, eu tenho as opções apagar à esquerda do indicador, aparar à direita do indicador, onde eu marquei, separar no indicador de reprodução e separar e inserir o Freezer Frider, né? Que seria aqui a configuração, digamos, de recortar o vídeo, tá bom? Então, eu vou escolher, eu vou aparar o indicador à direita, porque eu quero apagar o meu vídeo aqui, onde tem essa linha, ó. Certo? Então, eu vou apagar ele aqui, ó. Quero mostrar para você, apagar à direita do indicador. Pronto! O vídeo já foi aparado, certo? Eu venho aqui em separar para confirmar. Feito isso, eu tive aqui o meu vídeo aparado, certo? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, esse é o logotipo do meu canal, ok? Você pode ver aí. Então, eu vou mostrar para você um pouquinho, vou deixar o vídeo rodando. Boa tarde a todos, a paz do Senhor, vocês que nos acompanham através do canal ADSMTV Oficial. Antes de tudo, ao assistir esse vídeo gostando, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe com aqueles que precisam. Quero trazer aqui para você um dos melhores editores para vídeo através de celular, o Kainemaster. Ok, então, aí talvez você se pergunte como colocar mais coisas. Vamos lá. Camada, eu quero adicionar texto. Eu tenho aqui a loja, eu já tenho alguns recursos baixados, alguns frames de usar como recurso de aplicar a tela, certo? Então, eu venho aqui, eu quero girá-lo e quero diminuir o tamanho desse frame para usar aqui no meu vídeo, para colocar alguma indicação. Ok, escolhi, está aqui. Então, eu quero colocar letras nele. Vamos lá, uma edição aqui. Qual o melhor editor para vídeo? Qual o melhor editor para vídeo? Qual o melhor editor para vídeo? Então, eu tenho esse aqui, tá bom? Vocês podem ver aí, já está aqui, ó, qual o melhor editor para vídeo, né? Isso eu posso fazer para abrilhantar aqui a edição do meu vídeo, tá bom? Então, eu tenho a opção aqui, como o meu é pago, eu vou colocar um contorno para realçar essa letra, para que ela fique mais viva e vou usar a cor preta. Olha só a qualidade que dá, estão vendo aí, ó, qual o melhor editor para vídeo, né? Tem um pequeno erro de edição aqui. O que eu faço? Eu clico em cima, volto aqui, ó, em vez de pra, eu tenho pré, então eu quero corrigir, né? Então, agora está certinho aqui, ó, ok? Você pode ver aí qual o melhor editor para vídeo, certo? Então, com certeza, eu digo para você, por experiência própria, o KineMaster é o melhor. Pode ter certeza disso. Então, feito isso, feito a edição do meu vídeo, eu quero, digamos aqui, dar um zoom, vamos lá? Então, eu faço um corte aqui, tá bom? Para dar um zoom, para fazer como se eu estivesse com duas câmeras. Então, eu venho aqui em separar, separar no indicador de reprodução. Feito isso, eu separei o meu vídeo. Aí, eu quero, digamos, dar um zoom aqui, é, é, para fazer com que a edição pareça que foi feita com duas câmeras ou mais. Eu clico em cima, eu venho para esse ícone, deixa eu voltar aqui para você, pois você não viu, tá bom? Eu vou clicar em cima do vídeo, vou vir para esse, clicar em cima desse botão aqui, encostado à tesoura, ok? E eu quero dar um zoom aqui no meu vídeo, eu clico aqui nessa telinha de baixo. Se eu quiser deixar igual, eu clicaria no meio aqui, então, quando eu movimentar a tela, essa edição ficaria igual. Então, vem cá, ó, eu vou dar um zoom aqui no meu vídeo, tá vendo? Ok, pode ver aí, ó, eu fiz isso. Aí, eu venho agora... Clico aqui em OK, certo? Agora, eu vou rodar o vídeo aí para você ver o que acontece, né? Estão vendo aí, tendo uma ideia? Eu tive aqui um zoom de aproximação de câmera. Agora, eu quero fazer outra coisa, eu vou cortar novamente, sempre eu tenho que fazer esse corte quando eu quero fazer a edição, certo? Feito o corte, ok? Eu clico no local onde eu cortei, eu venho para cá. Agora, eu quero que esse vídeo seja igual. Eu vou dar um zoom aqui, então, toda a tela vai ficar igual, ok? Como você pode ver aí. E observa o que acontece aqui na edição, né? O primeiro tem uma aproximação de zoom e o outro tem um corte. Ele vai parecer como se outra câmera estivesse filmando. Veja aqui o que acontece. Boa tarde a todos, a paz do Senhor, vocês que nos acompanham através do canal ADSM TV Oficial. Antes de tudo, ao assistir esse vídeo, gostando, deixe seu like, seu comentário, compartilhe com aqueles que precisam. Quero trazer aqui para você um dos melhores editores para vídeo através de celular. O Kine Master é o nome dele. Eu quero te mostrar como se faz a edição, como se faz os cortes, enfim, apresentar para vocês esse belo... Ok, feito isso, então, você talvez se pergunte como faz para exportar o meu vídeo. Vem aqui nessa tecla, clica em cima e aqui eu tenho as resoluções que eu quero exportar o meu vídeo, tá bom? Em alguns aparelhos você pode ter até a opção 4K. Eu tenho aqui 480 pixels, 540 pixels e 720 pixels, tá certo? Essa resolução pode aumentar de acordo com o aparelho que você tem em suas mãos. Feito isso, eu tenho aqui, como já disse aí para vocês, a opção de salvar, tá bom? Então eu venho aqui na tecla salvar e vou clicar em cima, certo? E o meu aparelho vai fazer o resto. Esse vídeo vai estar salvo aí na galeria do seu aparelho, tá bom? Ele vai mostrar aqui, ok? Quero mostrar direitinho para você. O vídeo vai estar sendo salvo aí, como você pode ver, ó, numa rapidez, porque o vídeo é pequeno e já está salvo. Então agora seria só voltar tudo, ok? No seu celular. Voltou, você vem na galeria do seu aparelho, ok? E vamos lá procurar em vídeos. Isso porque eu estou aqui no Samsung, né? No seu aparelho pode ser totalmente diferente. Ó, eu já tenho o vídeo salvo aqui, certo? Então esse vídeo já está salvo, como você pode ver aqui, ó. Entendeu? E agora é só exportar para o canal do YouTube. Se você gostou desse vídeo aí, deixe o seu like, não esqueça de compartilhar, nem de acompanhar o nosso conteúdo. Sempre estamos aqui dando dicas boas para vocês. Além do nosso conteúdo que é evangélico, temos outros tipos de trabalho. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.